Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Provérbios 18 e 12. Palavra de sabedoria, você é apenas um jumentinho que carrega Jesus. Vamos aprender com jumentinho? Eu quero falar hoje sobre humildade e eu quero começar ilustrando com essa história que talvez você já conheça. Se você já conhece, eu vou contar novamente. E se você não conhece, presta bem atenção. É uma ilustração que fala sobre o jumentinho que carregou Jesus, sabe lá na entrada de Jerusalém, lá no domingo de Páscoa. Era uma vez um jumentinho que nasceu e viveu em Jerusalém há dois mil anos. Um dia, alguém veio buscar o jumentinho e disseram a ele que o mestre, o mestre Jesus, precisava dele. Sendo assim, ele foi levado ao encontro do grande mestre. Era domingo de Páscoa e Jerusalém estava lotada. O jumentinho entrou pela cidade, na porta principal. E ele viu ali a multidão em delírio. Todos lançavam as vestes no caminho para que o jumentinho passasse ali por sobre as vestes. O jumentinho, diante daquela euforia toda, diante daquela alegria, diante das danças, diante da... Enquanto o povo cantava e batia palmas, o jumentinho ficou extasiado. Os dias foram passando e o jumentinho não viu mais o mestre. Mas, ele ficou muito animado com aquela entrada em Jerusalém. E ele ficou fixado nessa ideia de que um dia ele iria novamente passar por tudo aquilo. Ele sonhava para que os amigos dele vissem aquela glória dele. E ele não parava de pensar nisso. O jumentinho todo dia dizia assim, eu vou entrar novamente ali naquela cidade. Quando eu entrar novamente vai ser muito bom, vai ser muita festa. Porque fizeram muita festa comigo da outra vez. Aquelas pessoas me adoram, aquelas pessoas gostam de mim. Eu vi nos olhos delas o amor que elas sentiam por mim. Aleluia! E aí sabe o que o jumentinho fez? Ele saiu convidando todos os seus amigos para vê-lo entrar novamente na cidade de Jerusalém. O jumentinho convidou a sua família e disse, vamos lá. Vocês vão ver como eu sou admirado. Vamos lá! Vocês vão ver! Da última vez que eu fui lá, as pessoas até usaram as suas vestes e colocaram no chão para que eu passasse. E a sua família não entendeu. Não é assim que costumam ser tratados os jumentos. Mas vamos! Já que ele disse que isso aconteceu com ele, vamos lá vê-lo entrar novamente na cidade de Jerusalém. E aí, amado, amada do Senhor, o jumentinho juntou seus amigos que ficaram vendo de longe. E quando ele encheu o peito e foi entrando novamente na cidade de Jerusalém, só que dessa vez sem um mestre. Só que dessa vez não tinha ninguém montado nele, muito menos o mestre Jesus. Muito orgulhoso! E quando o jumentinho encheu o peito e começou a entrar na cidade pelas portas. E ali ele foi empurrando as pessoas, mas ele começou a ver que estava diferente. Dessa vez as pessoas não estavam deixando ele passar. E ele começou a gritar e dizer, sou eu, abram o caminho! Gritem, hosanas! Vocês não gritaram da outra vez? Hosanas, hosanas, gritem! Ah, dessa vez foi diferente. Dessa vez, quando perceberam o jumentinho na entrada de Jerusalém, sozinho, começaram agora a atacar-lhe pedras. Começaram agora a fugitá-lo daquele lugar. E o jumentinho voltou para casa envergonhado, porque dessa vez, ele sozinho, percebeu que ele não era nada. Percebeu que ele sequer era desejado. Moral da história? Cada vez que nós conquistamos vitórias nesse mundo, nós devemos nos lembrar da história do jumentinho orgulhoso. A gente nunca pode esquecer que a glória é dele e que se colocam vestes para a gente passar, se gritam hosanas, se dançam e batem palmas com a nossa presença. Perdão. É porque a gente está com Jesus. Ei! Se alguém olha para você e bate palma para você, se alguém diz que você é grande, é porque grande é Jesus na sua vida. Viu? Não queira passar essa vergonha de achar que é você, não. Não queira passar a vergonha de chamar os seus amigos e querer mostrar que você é alguma coisa sem Jesus, porque você vai levar pedra na cabeça. Nunca se esqueça a quem pertence a glória. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, diz assim, E não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Você é só um jumentinho. Você é só um jumentinho. E eu também sou uma jumentinha de Jesus. Não fique assustado com isso não. Talvez você diga, ah, Clarice, tu vem aqui na Rádio Nova de Paz, entra na minha casa e vem me chamar de jumentinho. Glória a Deus! Sim! Ainda bem! Porque eu não sou um jumentinho sozinho, não. Jesus está aí em você. Eu estou querendo dizer que você não é nada sem Ele. Sem Jesus Cristo você não passa de um simples jumento, eu repito. Você é só o transporte de Cristo. Você é um canal que Deus usa aqui na Terra, sabe? E se você não estiver assim com Ele, ó, você vai levar pedra, você vai passar vergonha. E outra coisa eu te digo, quando você começar a achar que é você mesmo, o Senhor Jesus desmonta de você, para que você entenda que a glória não é sua, que a honra não é sua, que o poder é dEle, a glória é dEle. Como diz aquela canção, o domínio é dEle, aleluia, tudo é dEle, é por Ele, é para Ele, é tudo dEle, meu irmão, tudo dEle. Aleluia, 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 se a pessoa não for humilde, ela não será honrada. Amado ou amada do Senhor Jesus, a humildade é que nos traz a bênção. Tenha muito cuidado com algo que quer tomar o teu coração, porque o orgulhoso, ele afasta as pessoas de perto dele e ele impede a operação de Deus. Então eu preciso dizer todo dia, Deus me quebra, para que eu não queira ser por mim mesma. O orgulhoso, ele sempre quer ter razão. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Está na hora de você aprender a baixar a cabeça às vezes e dizer eu errei, assumi. Você não tem razão todas as vezes, você também erra, tá? Tem hora que você precisa. Mostrar que você é humano, que você é falho também. E dizer, está certo, me perdoe. Eu fiz errado, eu não deveria ter agido dessa forma. Mas o orgulhoso não, o orgulhoso, ele acha que ele não erra nunca. Você erra, viu? Ei, jumentinho, você erra. O orgulhoso, ele acha que merece tudo. Que tudo é para ele, que toda honra é dele. O orgulhoso, ele não aceita ser repreendido. Ele não aceita quando a pessoa mostra o seu erro. Amado, amada, aprenda a ouvir. Tem coisas que podem ser mudadas em você, que vai beneficiar você e aos que estão ao teu redor. E que simplesmente você não mudou ainda porque você não quis ouvir as pessoas. Você precisa aprender a ouvir mais, tá? Eu não estou falando de ouvir todo mundo. Mas eu chamo a sua atenção principalmente quando muita gente está ao teu redor. A Bíblia diz que uma multidão de conselhos há sabedoria. Tome muito cuidado se muitas pessoas estiverem te alertando sobre a mesma coisa. E você está insistindo em continuar no mesmo caminho, viu? Tome muito cuidado com esse orgulho no seu coração que você está mais certo do que mil pessoas. Muito cuidado numa multidão de conselhos, ou seja, onde tem muita gente aconselhando a mesma coisa. Tem sabedoria ali. Podem não estar 100% completamente certos. Mas tem sabedoria. Você precisa ouvir a sabedoria. O orgulhoso, ele não aceita a repreensão. Ele não aceita o conselho. Ele fica ali apoiado na sua própria capacidade, na sua inteligência. Ele não se sujeita a ninguém. Então, a gente aprende aqui que a gente deve se humilhar. Que o nosso espírito deve estar humilde para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa agir. O orgulhoso, ele quer fazer aquilo que ele quer fazer e não que Deus manda. Não que é correto. Amado, a Bíblia está dizendo aqui que o orgulho vem antes da queda. Ou seja, antes da destruição, o orgulhoso, ele caminha, caminha, caminha e lá na frente ele é destruído. É isso que você quer para você? Você quer levar um tombo? Esse é o fim do orgulhoso. A Bíblia está me dizendo. Então, eu preciso olhar para dentro de mim, porque às vezes eu estou sendo orgulhosa e eu acho que eu não sou. Eu acho que eu sou a coisa mais humilde desse mundo. A Bíblia me diz também, lá em Provérbios 15 e 33, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a humildade antecede a honra. Coisa linda é uma pessoa humilde. A Bíblia me diz, o próprio Jesus fala, a história daquele homem que, quando ele chega numa festa, ele deve se assentar nas últimas cadeiras. Porque o dono da festa vai olhar ele lá na última cadeira e vai chamá-lo para frente para ele ser honrado. Olha que coisa linda, você chegar e ficar lá por trás. Eita, Deus, eu me lembrei de um negócio agora. Espera aí que eu vou contar, segura aí. Eu vou contar, eu vou contar. A Bíblia diz isso, senta lá atrás, fica lá por trás. Você não é o maioral daquele lugar. Se o dono da festa chegar e disser, vem cá, aí você vai de peito cheio. Você vai ser honrado, né? Mas se você se sentar no lugar dos maiorais da festa, você já chega se achando maioral, se senta lá na frente e o dono da festa diz, eita, desculpa, vê se vai para ali, porque esse lugar aqui eu reservei para fulano, cicrano e tal autoridade, isso aqui e lá. Veja que vergonha, Jesus que ensinou isso para a gente. Isso fala de um coração humilde, Deus sabeu o meu lugar. E aí o que eu vou contar para você é que, no início desse ano, eu estive com o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, presidente, homem escolhido por Deus, que Deus levantou para a nossa nação. Tem os seus erros, tem os seus defeitos, como eu tenho os meus, como você tem os seus. Mas é um homem que defende a família, que defende os costumes, que defende a igreja. E a gente sabe, porque a gente acompanha. E todos sabem que eu sou uma defensora. Eu defendo a bandeira da família, da vida, contra as drogas. E eu vejo ali um homem que defende as mesmas bandeiras. E ali a gente foi para um momento onde tinha deputados federais, senadores, onde tinha ministros. E na hora de tirar a foto, eu conversei com ele e tal. Ele tinha acabado de postar um vídeo meu. E na hora de tirar a foto, eu não fui para perto dele. Eu fiquei lá atrás mesmo. Eu sabia o meu lugar. E aí eu me lembro, olha como eu posso comparar aqui com essa passagem bíblica. E eu me lembro, amado, amado do Senhor Jesus, que ficando lá atrás, naquele local, na hora da foto, estava ali o ministro junto dele, o senador, o deputado federal. Eu sou uma deputada estadual, eu sabia o meu lugar. Fiquei lá por trás. E me lembro que na hora da foto, ele fez, Cadê a deputada Tércio? Aí eu fiz, estou aqui, presidente. Lá atrás, ninguém estava nem me vendo. E ele diz, vem para cá. E ele me colocou do lado dele. Do lado dele. E eu fiquei feliz da vida, obviamente. Veja, isso aqui está se cumprindo o que diz a palavra de Deus. Que a humildade precede a honra. E a soberba precede a queda. A destruição. Se cumpre o que diz lá a palavra de Deus. Quando Jesus diz, olha, quando você chegar em uma festa, Fica no teu lugar. Se alguém te chamar para sentar lá na frente, a honra vai ser tua. Agora, se tu sentar no lugar de honra, meu irmão, E o dono da festa estiver reservado aquele lugar de honra para outra pessoa, Tu vai ser envergonhado. Veja os malefícios do orgulho. Veja que vergonha, que destruição para a vida de alguém, meu irmão. Imagineu se eu corresse ali para o lado dele e dissesse, Olha, Clarice, isso aqui é o lugar do ministro, tá? Dá licença. Meu Deus, que vergonha. Entenda que isso se aplica não só nas festas, não só nos encontros com o presidente. Mas isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Humildade, coração humilde. Não se engane. Coloque essa regra como regra de conduta para a sua vida. Porque nem mesmo as pessoas aqui na terra, Deus não tolera o arrogante. E nem as pessoas aqui na terra toleram o arrogante. Coisa ruim é estar perto de gente arrogante, de gente orgulhosa. As pessoas evitam, rejeitam. Talvez você está sendo rejeitado e não sabe porquê. É por conta desse teu orgulho que você fica rotando o tempo todo. Que você é, que você sabe, que você pode. E você às vezes nem fala, mas você tem as atitudes que afastam as pessoas de perto de você. Porque as pessoas são humanas e você é sobrenatural. Entende? Então observe, examine-se. Olhe para dentro de você e veja se tem algo aí em você que está fazendo com que as pessoas se afastem. O ser humano não gosta de gente orgulhosa. Eu detesto. Deus detesta. E você deve detestar também. Mas talvez algo dentro de você tem. Aí, afastado as pessoas. E esse algo talvez seja muito orgulho, sabe? E você precisa olhar para dentro de você e dizer, Senhor, que eu não seja arrogante. Que eu não seja orgulhoso. Que eu possa enxergar. E que eu seja mais humilde e que eu saiba chegar igual o meu amado Jesus. Pega a toalhinha, a bacia e lave os pés dos discípulos. Faz isso. Sirva mais. Faça isso hoje. Vai levar um cafezinho para alguém aí. Ah, mas eu sou o patrão. Leva um cafezinho aí para os teus subordinados. Agrada alguém. Conquista as pessoas desse jeito. Mostre humildade. Lute contra você mesmo para ser mais humilde. Vai e pergunta se alguém está precisando de algo. Fala menos. Você só quer ser aquele que chama atenção e que fala mais do que todo mundo. E que entende mais de tudo do que todo mundo. É outro sintoma do orgulhoso, viu? É aquele que acha que sabe mais do que todo mundo, meu Deus do céu. Pense no orgulho. Você disse que tu estava sabendo disso. Tava. Mentira. É mentira. Não sabia não. Mas de que sabia? Porque ele é o detentor da informação. É orgulho. É ruim demais quando viver com gente assim, meu Deus do céu. Acorda. Você não precisa saber de tudo não. Você não é jornalista não. Entende? Eu sabia. Eu já sabia disso. Eu vi. Não, eu sei. Eu entendo. Meu Deus do céu. Tem coisas que você tem que dizer. Eu sabia não. Eita, eu nem estava sabendo. Foi? Como é isso? Isso aqui significa o quê? Pergunte. Pergunte, orgulhoso. Pergunte o que é isso. Eu não sei não o que você está falando não. Isso aqui? O que significa isso? Eu não entendo isso não. Eita, isso aconteceu. Foi. Me explica como é que foi isso. Isso é humildade. Agora tem gente que morre, mas não diz que não sabe das coisas. Que morre, mas afasta as pessoas de perto de você. Todo mundo percebe isso, viu? Cuidado, orgulhoso. Você é só um jumentinho que carrega Jesus. E quando Deus te exaltar, quando as pessoas jogarem as vestes para você passar, quando todo mundo fica, Osana, Osana, Osana. Ei, é Jesus. Não é você não. Não, tá bom? Para você não passar vergonha e levar pedrada na próxima. É Jesus. Examine-se a si mesmo. Odeie qualquer pensamento elevado. Abomine o orgulho dentro de você. Você não é mais do que ninguém. E eu quero finalizar dizendo em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 5 e 6. Deus resiste aos soberbos. É forte, né? O orgulhoso. O prepotente. Deus resiste. Mas sabe o que é que Ele faz com os humildes? Oh, Jesus, me dá mais humildade. Para que o Senhor conceda a minha tua graça. Aos humildes Ele concede a sua graça. Olha que coisa linda. Deus dá graça. Graça, graça. Quando Ele vê um coração humilde, Ele diz, oh, ela sabe que ela não é nada. Eu vou colocar a minha graça sobre ela para que eu faça a minha vontade na vida dela. Aí a palavra de Deus me diz aqui, humilhai-vos. Ou seja, baixa tua bola. Sobre a poderosa mão de Deus. Se você é alguma coisa, é a mão de Deus. E quando Deus tira, você leva pedrada, jumentinho. Para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Amém? Você é apenas um jumentinho que carrega Jesus. Que Deus te abençoe, minha amada. Que Deus te abençoe, meu amado. Guarda essa palavra no teu coração. E setua a bênção para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Amém.